Para, seus lábios de tal, meu menina, me alucina Para, 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 eu sou profundo, se mentira, aqui está Para, para, meu samba diferente, vem pra alça, seu jeito de emprego De samba carota, me alucina, seu jeito de emprego De samba carota, me alucina, diz, para, 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 para O Redonso tá saindo aí? Show, show, show! Tudo bem, meu povo? Bem-vindo a mais um podcast Show do Fumaça. E meu povo, hoje eu tô com uma pessoa aqui especial. Ô meu pai do céu, gente boa, muito bom. Hoje eu tô aqui meu povo, com o Fábio Mendes. É ele mesmo, ô meu pai do céu. O cantor apaixonado, aquele que arrasta multidãos. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, ô Fumaça. Prazer estar com você hoje aqui. É, hoje a gente vendeu, né Fábio, os papéis? É bom. E meu povo, vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou passar mais uma musiquinha aqui e vou preparar aquelas músicas especiais do Fábio. Ô meu pai do céu, que hoje eu quero ver todo mundo sair daqui apaixonado. Ô meu pai do céu, que coisa boa. É, você que tá na minha live aí, ó. Acompanha aí, viu? Compartilha. Show, show, show. Tá muito alto não, né? Tá muito alto não, né? Essa música é a música. Essa música é a música. A 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 música é a música. É, é a música. É uma aí. Elas vão pegar a pasta, né? Isso é muito bonito, viu? É, é a música. É, é a música. É, é, é. É, é, é. É, é. É, é. Seu nome é Jacky Jacky, ó. Tequila. Se for assim no samba O Jack e o menininho Tequila Se eu não venho de aqui Jack e o menininho Tequila O Jack e o menininho Tequila Se for assim no samba Show, 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 meu povo Essa daqui é Jack e Tequila do Skank Cantada por mim em forma de samba Meu povo, muito bom E lembrando que domingo agora Vamos estar lá no Laodice Bar Laodice Bar Liberdade Vamos estar tocando Fumaça, pagode com os manos Vai estar todo mundo lá Vai estar o Matheus, vai estar o Marcelo Vai estar todo mundo E Fabio Mendes Me conta um pouquinho daquela música que você está gravando Com Raça Negra Eu gravei Sonho por Sonho Do Zé Augusto E participação da turma do Raça Negra Show, ficou muito bom, meu povo Vai lançar quando? Rapaz, já está tudo pronto Já está rodando por aí afora Ah, já está rodando já? Já, já Ah, para mim não estava pronto Porque eu vi aqui, meu povo, semana passada Fiquei apaixonado, é sério Amei, 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 amei A produção da música ficou dez Quem foi que fez a produção? O meu maestro Barroada É Show de... Ó Se a gente estiver vendo aqui, ó Já vou marcar para poder fazer aquela música lá E Fabio Eu estou vendo aqui uma música sua chamada Flash Brega Flash Brega É Vamos tocar ela daqui a pouquinho Você vai me falar a história dela? Fala Que foi a primeira que eu vi aqui Eu achei o nome dez Fantástico Fantástico Ok Que foi a primeira que eu vi aqui Eu sou me sei, me sei, me sei, pra onde olham teus olhos, eu não sei Só sei, só sei, só sei, só sei, que te queria ao menos uma vez Seu olhar tão diferente, não me vê um pouco de vacina Sua origem do Oriente, não vê que eu estou afim O seu jeito de falar me diz tanta ternura Eu queria te abraçar Nossa negra já tá aqui? Nossa negra já tá no Youtube? Não, tá não andando na parte Me sei, me sei, me sei, pra onde olham teus olhos, eu não sei Só sei, só sei, só sei, só sei, que te queria ao menos uma vez Bom 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 Se eu olhar, você não se entende Não vê que eu estou afim Sua gente, sua gente Não vê que eu estou afim O seu jeito de falar Me fiz tanta ternura Eu queria te abraçar E sentir essa boçura Me sei, me sei, me sei Pra onde olham teus olhos Não sei Só sei, só sei Só sei, só sei Que te queria ao menos uma vez Que te queria ao menos uma vez Que te queria ao menos uma vez Show, 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 meu povo Esse foi Flash Bega Do Fábio Mendes Fábio, me fala um pouquinho Sobre essa música Essa música é a vida do Fábio Mendes Sério? Essa música, graças a Deus Foi a música que fez o nome do Fábio Mendes Em todo o Brasil e fora do Brasil No Japão Show, pra mim tinha sido aquela alta que eu quero tocar mais pro final do show Não, foi a Nissei A Nissei foi que hoje tudo que eu tenho eu agradeço essa música Sério? Ô meu pai do céu Imagina como que é isso daí E Fábio, eu tô vendo aqui no seu YouTube Seu filme Me fala um pouquinho aqui do seu filme O filme tem uns quatro meses que a gente tá colocando nas redes sociais E ainda tá entrando em outras... nesses negócios de streaming Ah, eu sei Eu não manjo muito esse Ah, eu sei como que é isso daí É E o filme contando a minha história dos doze, né Eu fugi de casa com doze anos Com doze anos? Doze anos Eu morava na fazenda E aí meu pai se separou da minha mãe E ficou os filhos tudo ali Eu vi que sua mãe falou que não criou Que você não era pra estar pegando inchado Esses negócios, né É, exato E como eu não me acostumava com o sol, cara O sol quente Vixô, meu pai do céu E lá pra cima do pai do sol é pior do que aqui, né No Rio Grande do Norte, Natal, né Vixô Vente pra caramba Não, lá o sol castiga E eu falei, vou embora Eu fui embora, cara Aí fui pro circo Do Palhaço Facilita Que hoje se encontra em Natal Palhaço Facilita? Facilita Aí, que coisa boa Mas vem cá Eu também, antes de tudo Você com doze anos já tava pilotando o trator Trator Eu comecei como ajudante Tratorista na usina Do Geraldo Melo Que é o O Bamba Bamba lá do Rio Grande do Norte, né Geraldo Melo Puxa Geraldo Melo é casado com a O pessoal dele lá é casado com a Patrícia, né O Papatrícia do Santo é um dos filhos dele, né Aí, que coisa boa Que é o Fábio, né Meu xará, né Sério? Porque na verdade Porque na verdade A formação do Rio Grande do Norte Tem Tem usina açucareira do Valo Ceramirim Que é de açúcar e álcool, né E tem as outras usinas também que é da família do Zé Gripino Só baixa um pouquinho aqui que tá dando um pouquinho de água Onde? O pai Aí tem a família do Zé Gripino Também que é a família política, né Zé Gripino Maia que é senador, né Dono de usina também no Rio Grande do Norte E o Geraldo Melo que é dono de usina Então são as famílias mais ricas do Rio Grande do Norte Que comandam o Rio Grande do Norte Que comandam tudo aquilo ali Comandam tudo, é Ah, e já são políticas É, família antiga, não é? É, antiga, antiga Os parentes deles aí fortalezam também Então, quer dizer É uma família tradição da política, né No Nordeste E são pessoas que me ajudaram pra caramba, entendeu Ah, mas na vida sempre a gente tem que ter alguém que ajuda a gente Que dá aquele apoio e tudo Porque senão não vai Não vai, sozinho não vai Não, sozinho não vai E aí o que aconteceu? Eu fugi no centro do Palhaço Facilita Que ele tem um depoimento no meu filme, né Que ele fez pra mim E fui até Mossoró no Rio Grande do Norte Do Rio Grande do Norte eu fui pra Recife de carona E daí eu comecei a mexer com a música É? Ah, e mexer com música é tudo, né? Tudo E pronto E vem cá E essa música aqui, Nossa Vida? Essa música, Nossa Vida E aí é música de trabalho também, dos discos, né É, vamos ouvir ela aqui Será que você não entende? Será que você não percebe o quanto eu te amo? Ah, não dá mais Já não vai aguentar Essas brigas que não mandaram Mábio Mendes Todas as segundas brigas Nas 19 Ah, o grilo é esse mesmo Ah, é Oh, meu pai do céu Faz quanto tempo que você lançou essa música, Fábio? Essa música eu lancei há uns oito Uns vinte e poucos anos atrás Sério, velho? Essa música é do Seguei à Volta Quando eu voltei de Japão Hum, e cá E fala um pouquinho pra mim Se eu atornei no Japão Já, já, já Trabalhei muito lá, né? Viajei pra lá fazer show E com essa música a Nisei Ah, a Nisei? E a Nisei teve quatro regravações de japonês, né? Quatro? Além dos shows que eu fiz lá Você sabe cantar um pedaço velho em japonês? Não, não sei não, cara Não aprendi Puxa Não pensei que agora ele ia cantar um japonês aqui pra gente E ia cantar um pedaço de japonês aqui, meu povo? Não, eu tive tempo, eu tive tudo lá, cara Muito difícil, viu? É? É Tem aí no meu filme a participação de alguns amigos Que fizeram a ponte, né? Entre... Viu o Japão Já poder fazer, tocar lá, tudo? Tem os caras falando japonês, tudo, mas é muito legal Mas você quer sair japonês? Não, não Já tem português mesmo Ah, mas é legal É bom fazer participação de japonês? Hã? É bom ver sua música em japonês? É É diferente, né? É diferente Não entendo porra nenhuma Mas é muito legal Um pouco que provavelmente você sabe o andamento da música A música é sua Ah, será que essa é uma lágrima? Eu sei que a minha letra, eu sei que é a minha letra, né? Que tá ali, sabe? Quase de isso, né? Ô meu pai do céu, é bom, é bom gravar outro idioma Graças a Deus É bom, é bom, é bom E vem cá, deixa eu fazer outra pergunta Seu filme Eu quero, é porque eu quero falar bastante do filme Aí tá lá, aí mostra pra você fugir do concerto e o que depois? Depois eu fui pra Recife, né? Em Recife eu comecei a correr atrás pra gravar Eu queria ser cantor de qualquer jeito, né? Ah, mas a sua mãe já falou que você ia ser cantor, né? Já profetizou lá, falou Meu filho vai ser cantor É, e aí eu comecei a correr Eu fui na rádio Novo Tempo lá de Recife FM Recife Que era Reinaldo Belébco Algum dos maiores radialistas Igual ele corria aqui em São Paulo, né? Ele corria E quem ia no programa do cara era só top, né? E eu consegui ir, cara Pedi pra ele bater na porta Ele me expulsou, mas eu insisti Ah, teve que insistir E você acha que é o que? Naquela época era mais fácil pra fazer sucesso ou é hoje? Era mais fácil no sentido... E difícil pra gravar Porque antigamente era LP, né, cara? É... LP, então você tinha que entrar no estúdio Todo mundo cantando e gravando junto O artista cantando e os músicos juntos Se errasse, tinha que voltar tudo, né? Tinha que voltar toda a faixa Começar tudo de novo, né? E hoje não, hoje é fácil Hoje é fácil pra gravar Só que antigamente A única diferença é que as gravadoras Contratavam o artista Já fazia de tudo Já fazia de tudo pro artista Já fazia de tudo pro artista Quando ele saia com uma LP já lançada Ou compacto Que era primeiro o compacto Depois o meu LP Aí o que que acontecia? Ela já programava toda a divulgação do artista Então o artista Divulgação, venda de show De boa E falava Ó, tem entrevista na Rádio e tal Tem televisão hoje Tem não sei o que Então você ia fazer as correrias Com o seu divulgador O seu assessor, né Da gravadora Mas era legal nesse sentido Porque o investimento Era tudo da empresa, né? Hoje não Hoje Hoje o cara pega um teclado Começa a tocar ali Já é cantor Ah, eu aqui, meu povo! Entendeu? Então na minha época do LP Eu gravei quatro LP Quatro compactos Juntando os discos Os CD São vinte, né, cara? Vinte CD? Vinte produtos E um DVD, né? E meu povo Se vocês não conhecem o Fabio Mendes É porque quem tá na rádio aqui Já tá acostumado a falar Agora quem vai me ver lá Meu povo Ele teve música gravada por muita gente Música famosa É porque eu vou deixar pra tocar As mais famosas dele Mais pro finalzinho Porque senão eu não seguro vocês aqui, né? Ah, é clássico Se eu já for dar logo Mostrar as músicas mais famosas Agora o povo vai ouvir Vai embora Eu tenho que ir Minha cidade natal Que o pessoal curte pra caramba, entendeu? Macapá, Mapá Goiana Francesa Goiana Francesa? Portugal Ah, acredita? Se eu falar pra você Que no meu programa de TV Eu tenho mais ou menos Vinte por cento Do meu público de Portugal É mais legal Não, Portugal Sendo que Portugal eles assistem muito brasileiro Eu tô fazendo uma promoção Uma promoção não Um convite, né? Pra as pessoas Tá entrando no meu canal Cantor Fabio Mendes Oficial Pra gente bater um milhão Show Eu vou fazer alguns vídeos Das músicas novas agora Pra colocar Por isso que eu tava até Conversando com ele aqui Ah, meu vídeo Ó, pessoal E a gente tem aqui no estúdio Aqui hoje Cadu, meu vídeo maker É verdade É, foi ele que editou Meu clipe lá O Barabará Vou fazer uns clipes com ele aí Vamos Aí, por quê? Se atingir um milhão De acesso Eu Por minha conta, cara Vou viajar ao Brasil Com uma carreta Um show montado E fazer show de graça Pra as pessoas que Foi no meu canal Clicou lá Deu show comentário Compartilhou E essas pessoas Então, meu povo Meu povo Ó, já vai lá no YouTube O YouTube dele é Fábio Mendes Oficial, tá? Tem que colocar Oficial, meu povo Porque senão vai pra outras pessoas Você já vai ver logo ele lá Já vamos dar aquele curtiu Aquele gostei E, Fábio Aproveitar que você falou aqui Também vou falar o seguinte Meu povo Eu tô com uma super promoção Quem for lá No meu YouTube Fumaça P-H-U-M-A-C-A Fumaça com PH, tá bom? É Ah, e vocês Se inscreve no meu canal E manda um print Peraí, meu Pessoal que curte o Fabio Mendes aí É Vai lá no canal do Fumaça Vai lá no canal do Fumaça Compartilha também, viu? Vocês vão pegar Vocês vão se inscrever E vão mandar um print Pro meu número Quem tá no YouTube Vou deixar o número agora Aqui embaixo Aqui nesse momento Mas pra quem não tá Tá ouvindo É o 9 8503 8091 Repetindo 11 8503 8091 Ou Vocês também podem mandar Pro 11 8503 34102 29 Quem mandar pra mim O print Com a telinha Mostrando que se inscreveu No meu canal Eu vou dar Um mês De Sportfile Premium É o Sportfile Premium Meu povo É só ir lá Tirar a foto Tirar o print E me mandar Mas tem que me mandar o print E se você já foi inscrito É só você também mandar Do mesmo jeito Não precisa se inscrever agora não Se já foi inscrito antigo Que eu vou dar Um mês De Sportfile De graça Pro povo É Pro povo poder entrar Ó meu povo E já aproveita e faz o seguinte Fábio Mendes Opa Quem Também for lá no seu agora Tirar a foto E mandar o print Também vou estar dando Um mês De Sportfile De graça Pra quem entrar lá No Fábio Mendes Oficial Vai ter que Se inscrever meu povo E mandar o print Tá bom Fábio Vou repetir de novo aqui O número Porque de repente A pessoa Não ouviu Tá bom Nove É Onze Tá meu povo DDD São Paulo Nove Oito Cinco Zero Três Oitenta Nove Um Tá bom E nem é concurso Nem nada Meu povo Eu não tô Eu não tô Sosteando A pessoa Se inscreveu Já Vai ganhar Um mês De Sportfile Tá bom É Pra ouvir Pra ouvir As músicas lá Do Fábio Mendes Ou Tem algumas já É Aí ó Já vai ouvir Fábio Mendes Vai ouvir Fumaça lá Ó meu povo Mas eu vou dar Mas a primeira coisa Que vocês fazem É já procurar Fumaça lá No Sportfile Tá meu povo Barabará Que tá lá Eu sou da época Do disco Tô aprendendo a mexer Agora com esses negócios De redes sociais Agora Tô Não tem vagarinho Ah Mas tem que ir Tem que ir Ô meu pai do céu E pior que tem gente Pra caramba Já inscrito no seu canal Que coisa boa Tem um pouquinho já Tem E meu povo Então vai lá Já se inscreve Manda aqui Fábio Fala seu telefone Se alguém quiser mandar pra mim Pode mandar pra você Que a gente Também manda lá No Spotify 962019790 962019790 D11 Tá meu povo Lembrando Isso Show 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 E Fábio Vamos ouvir aqui agora Deixa eu ver aqui Qual que tá aqui Facinho sua aqui Meu povo É porque Geralmente Todo mundo que vem aqui na rádio Eles colocam Um pendrivezinho Já com as músicas Já vê Só eu que coloco aqui Direto pelo Youtube Porque meu negócio É conversar Bater papo Quantos dias? Quantos dias? Fala um pouquinho Pra mim dessa música Essa música Fala de quem é apaixonado Né? Ah Então fala de mim Essa música é pesada Eu tô mostrando aqui do clipe Aqui ó Bonito A dançarina ali linda Maravilhosa Quantos dias fazem Que você me deixou E vai onde Fábio? Esse clipe Essa aí é a gravação do DVD É? É o DVD Então mas vai onde Esse DVD que você gravou? É aqui em São Paulo É o pintor É o pintor, mano Ah, pintor Show, show, show Só convidados Só pessoas sentadas Curtindo Ó, eu gostei da dançarina Mas quanto é que você gravou esse DVD? O DVD tem... Oito anos Oito anos Não mudou nada não Continuou a mesma coisa Meu povo Ó, meu povo Vai lá Vê o Fábio lá O clipe Quantos dias Meu povo E depois você vem aqui Na live aqui Me fala Você me continuou A mesma coisa Ó, meu povo Ó, meu pai do céu Mesma coisa, Paulo É É Não envelheceu O meu povo Ele não envelheceu, não Sério Pô, e o dançarino Tá bem Culeografia Tudo na horaria certa Quantos músicos Você levou pra esse show? 24 24 músicos? Show, show, show Ó, fora o show de bateria Eu acho que o show Que eu fiz mais na minha vida Teve 13 músicos E eu já achei, gente Eu achou bem legal Bem por... Eu viajou o Brasil Fazendo show, né Com DVD e CD Ao mesmo tempo Começa com esse show Com essa... Com essa DVD, né Com essa DVD Eu fiz show Nas maiores casas de Natal Do Rio Grande do Norte Que se chama Quintal 2 Quintal 2 Tá onde calcinha preta Essas bandas grandes Grava DVD, né E eu fiz lá Show Vim na Série do Aliquim Poço Branco É... O show também Fiz Macapá Macapá Guilherme é francesa Ah, então que a Jô Fechou até internacional É Porque Guilherme é um pedaço Da França Aqui na América Latina É É É legal, é legal Foi bom Agradeço meus empresários Em Namara Em Natal E Macapá E... Ah, imagina É bom tocar Para de São Paulo Rapaz do Céu É bom Ó, eu acho que Quando se houvesse Mais vocês trocarem Na minha vida Entre o Elé É sério É outra coisa Você olha para o lado tem gente Olha para o outro tem gente Eu fiz isso em comício Eu vi o político Sério? Comício? É Comício comício Eu já morei na Bahia Já não sei muito de Deus Na Bahia eu ainda não Foi lá em Recife Já morei muito lá Que para mim ainda você não tinha lançado Para mim era só... Você ainda só tinha só... Ah, já lancei Essa música eu vou lançar com os meninos Né? Ah... A gente só tem a... Mandei fazer o CD agora Para poder convidar eles Para vir na rádio Vim na TV, né? Ah, tem que fazer o clipe Chamar eles para fazer o clipe E você podia trazer os meninos No seu programa, né, cara? Vamos Vamos embora Vamos embora A gente tem que fazer o clipe Já chamar o Cadu aqui O meu videomaker aqui O Alex também Que me ajuda pra caramba A gente já marca um dia Já para trazer todo mundo Traz as filmadoras Fazer aquele clipe Ah, eu vou gostar Fazer o clipe Começou o Cadu Cadu Cadu, a música ficou boa Ficou boa Não, é sério É porque de repente Às vezes a gente fala assim Meu povo É Que... Ah, ficou boa O povo acha Ah, ele tá... Ele chega no inglês Canta boa a música comigo Canta a música do Sonho por Sonho E do Raul Seixas Do Raul, né Que era o... Eu não sou Mas está pra tirar Olha, meu povo Muito legal Eu nunca tinha visto essa música em samba Ficou legal E gravei também do Araqueto, né? Ficou show Ficou show Com bastante Com bastante cantores Aí, ó Que coisa boa Ô, meu pai do céu Deixa eu ver se eu acho aqui Eu vou dar uma olhadinha aqui Pra ver se eu acho a música Sonho por Sonho, né? Sonho por Sonho É na pasta? Não, eu tô olhando... As redes sociais não tá... Se você colocar o programa Nerivan Silva Vai ter ela Programa Nerivan Silva Nerivan Ô, Nerivan Aquele abraço E fala Você tem que ir lá receber Aquele pisco de ouro Do Nerivan, né? É, já tá tudo pronto Nerivan Aí já é o menino lá O outro do programa Nerivan é do Festo Popular Esse daí... Ah, é... Tô confundindo, meu povo Esse daí já é na NGT, né? É, na NGT Poxa, todo mundo foi lá já Recebeu o disco de ouro Pelo Deus Eu também vou lá receber o disco de ouro Não, meu pai do céu Ele não me convida não Porque eu sou concorrente dele, não? É? É, o... Esqueci o nome dele agora também, poço Não, não, mas eu... É porque eu esqueci mesmo, meu povo Não é... Porque é concorrente nem nada Eu esqueci Gente boa Muito gente boa Ele tá sempre entrando na minha live aí, viu? Tá? É Aí, ó E falar nisso hoje Quem eu vi que ligou pra você foi o Cigano Deixa eu mandar um alô pro Cigano Ô, meu pai do céu Ele participou do meu filme também Ele participou do seu filme? Tem muita gente, ó Participou João Viola João Viola O Cigano, né? O Célio Roberto Participou o cantor Fernando Luiz Que é apresentador e cantor Fez agora 50 anos de carreira em Natal É? Cantor Fernando Luiz Garotinha Bela É o sucesso dele O primeiro sucesso E é apresentador da Rede Bodeirante lá em Natal Há 26 anos já Ficou o programa Talento Potiguar 26 anos? É 26 anos Talento Potiguar Fernando Luiz Fez 50 anos de carreira Completou agora Lançou um livro Entendeu? O cara Da época de Sacrinha Bolinha Eu só estou meio da nossa época Essa daqui eu só achei ela no CD completo Fábio São impulsões Fábio Mendes CD completo do baú da música Já ouviu? Não É Tá aqui ó Fábio Mendes aqui no baú da música Não é o Fábio Mendes não? Não Só tem você Tá sua cara aqui ó Ô meu pai do céu Aqui ó Ah sim Ah é É Sonho por sonho aí? Ah eu coloquei aqui Foi o que fez Acho que é a Nicei viu Oi? A Nicei está saindo muito O pessoal está copiando ela nesses canais aí Nicei também está aqui ó Fábio Mendes Nicei no canal Paulo Souza Puxa ele está Aí está bom lá Já está com No Brega Retro Já está com 5.800 É No Brega Retro A Nicei está com 400 milhões de coisa lá No Brega Retro É É porque sabia que às vezes Nossa música faz mais canal Sucesso no canal dos outros que no nosso canal? Não é sério No meu está 2 mil e pouco Não é Eu peguei Aí eu sei que estava vindo Uns acessos na minha música da Índia Sério Eu comecei a ver assim Nossa Mas por que está vindo Uns acessos da Índia Sabe Aquilo que você olha assim Quanto que eu fui ver Tem um cara lá no Youtuber Que ele vê música dos outros E faz reação O cara é indiano O cara viu minha música E estava falando É claro que eu não entendi nada Porque eu estava indiano Mas eu vi na minha música Cantando e eu olhando assim Nossa Que legal isso né Muito bacana Aí eu vi o cara lá Já tinha umas 10 mil e poucos acessos lá Comentando minha música Nossa É por isso que está vindo Um povo da Índia ouvindo a música Que eu acho que alguém viu no programa dele E falou Ah vou ver É bom isso aí É bom É bom E Fábio Deixa eu mostrar aqui agora uma musiquinha minha aqui Mostra aí Mostra aí Vai nessa Deixa eu ver qual vai ser a menos ruim meu povo Manda um abraço aí para todo radialista do Brasil Que toca pavimentos aí Ah tem que O DJ né É E também quem está tocando Ô meu pai do céu Quem está tocando a música do Fumaça também Está lá Obrigado É O pessoal que Sem eles a gente não chega a lugar nenhum Eu vou mostrar uma música minha Que eu fiz com Uma amiga Nikita Jéssica Eu vou mostrar um pedacinho para vocês Como foi lá Esse fim de semana Lá Com a Minha amiga Essa daqui eu vi alguém no Laudishow Onde que eu toco todo domingo Domingo eu vou estar tocando lá Tá Ricardo Meu patrão Estamos juntos Rua Doutor Lundes Número 96 Laudice Liberdade Fala Tem que tocar você ir tocar lá Sei lá Opa É Não Lá Lá enche É bom Quem gravou foi o Cadu Ai meu Deus É porque eu canto mais assim Samba Meio rap Né Olha O único samba que não é rap Assim é o para-parar Mas o resto é tudo Samba mais contato pro rap Olha o Alex aqui Aparecendo Maurício Mateus A minha vez que eu vi Eu queria achar Essa daqui Que eu sei Eu não achei não Eu queria achar Você comprou no El Pois é Vila Eu quero sair O nome que está Está aqui É Se eu estou com agora É coisa de louco Não A O que eu ia fazer É que você está pegando No YouTube Né Mas tem a partinha Na tela do computador O CD novo Agora inteiro Está escrito o que? É que eu estou Está gravando aqui É que eu vou passar Eu não posso ir Vou passar a volta Aí É que eu posso ir É que eu posso ir Passa aqui Ó É que eu posso ir Você vê Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Cadê tu Felipe Olha É a 13 É a 13 Aqui Ah 17 Não É a 13 Aqui Olha Gabriel Eu vou fazer ali, esse aí. Treze, tá? Aí, é. Aqui, ó. Isso! Mas eu vou fazer o CD aí, quando chegar eu vou dar um aí pra você. Aí, ó, que coisa boa! Meu povo! Aí ele pegou, foi aqui, ele veio aqui desse lado aqui, conseguiu pegar. Agora, eu vou mostrar pra vocês uma música essa daí, eu tenho certeza que todo mundo vai conhecer. Na hora que conhecer vai falar, nossa, é ele que canta. Ficou diferente. Ficou diferente um arranjozinho, mas... É. Cadu. O produto dele já entrega tudo assim, troca, ó. É? Não só um outro na voz. Tem que ver? Tudo no computador aí, mano. Uma noite só de prazer. Fandeiro... 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 Fandeiro nacional. Vamos curtir aí. Vamos compartilhar. Fandeiro... 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 E ela que ouvia a música. Como que é o nome da Fran? Raquel... Raquel Clube. É a terceira do disco. Ela tá assistindo muito de vez. Anjo Azul. Meu Anjo Azul. Paixão, paixão. Toma. Toma. Eu vou te mandar pra mim que você tá comendo. Você tem que tomar? Não, não. Não, não. Minha mulher já não será. Põe na Azul. Número 3. O nome da Franca? Qual que é o nome da Franca, falou? Raquel. Vem, voltamos, meu povo. E agora eu vou fazer o seguinte aqui. A gente tem uma fã chamada Raquel. que ela quer ouvir. O carro chefe. Essa já tá tocando o Brasil inteiro já. É. Gabriel, meu povo. Meu Anjo Azul. Ela pediu essa música aqui. Essa que eu tava querendo lembrar, ó. É... Anjo Azul. Meu Anjo Azul. Meu povo. Meu Anjo Azul. Meu Anjo Azul. Meu Anjo Azul. Meu Anjo Azul. Que eu não fui pra mim. Onde se escondeu Em que lua vai voltar Diz pra mim, volta logo o anjo meu Não tenha medo de se entregar ao amor, né? Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Ah, meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Ah, meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã É legal, né? Quando a gente vê nossa música e a gente mesmo canta nossa música, né? E o meu beijo Trocando bem, graças a Deus. E não se esquecendo, já tirem a foto lá de se inscrever e manda para o nosso WhatsApp que vocês vão estar ganhando uma conta do Spotify grátis. Durante um mês. Eu já vou mandar para você já o Spotify. Aí se alguém mandou, você pode mandar, tá? É, eu fiz uma promoção lá do Spotify e eles me deram. É? É, para lidar com meus clientes. Ah, que legal, velho. É. Eu coloquei a barabarada no Spotify agora. É, coloquei. É claro que eu queria fazer uma versão mais bonita. Ah, meu beijo anjo, não tem marado, só tem gosto de maçã. Não, não tenha medo desse amor bonito. Nosso amanhã, ah, meu beijo anjo. Não tem nada de pecado, só bem quando sufre no ação. Não, não tenha medo desse amor bonito. Legado por tudo, Raquel. Compartilha aí o meu trabalho, é muito legal. Tem que compartilhar. E o pouco é o seguinte, Fabio, você está vendo o retorno que está tendo? É. O povo está vendo, está gostando. O meu povo, eu faço dar um pouco. É, vai me levar a conta para ir lá na CDK. É, meu povo, toma aí. E quem quiser vir na CDK, é só ligar para a inscrição do seu, tá, meu povo? E, Fabio, só contratar seu show. É aqui na CDK mesmo. Só ligar no zap daqui e pronto. Já passa o zap para o povo aqui, sabe? É o 9000-201-9790. Ligou, a gente está em qualquer lugar do Brasil. E esse daí eu falo direto com quem? Fala direto com a Helena, né? Que tem minha esposa. Aí que a empresa é a zona? É. Aí, meu povo, quiser levar o Fabio Mendes para a sua cidade, rodeio, principalmente que a bola vai começar a época de vaquejada, né? E fala nisso, Fabio, estou gravando aí um piseiro aí, ô, meu pai do céu, eu acho que daqui a pouco vai estar show, estou gravando com a Caroline aí, ô, meu pai do céu, vai ficar lindo. Você tem que vir a outro dia aqui para a gente ir lá no Maestro. Vamos, só marcar, só marcar o dia. E, meu povo, falar em marcar o dia, lembrando que domingão, vou estar lá na Laudes Bar, Rua Doutor Lund, número 96, vai ter aquele Pau Bodão, vai estar Matheus, vai estar o Alex, vai estar o Maurício, vai estar o Leandro Paixão. Sonão. É, ô, os meninos tocam. Eu posso falar uma coisa para você? Todo mundo toca bem lá. Onde tu não toca, só eu. Você toca, você toca. Ah, eu sou filho, ô, meu pai do céu. Ele esconde embaixo da unha, não é o segredo, né? Não, eu sou filho, meu povo, eu não toco não, tá? Quem toca, não, mas é sério, meus músicos. Eles, ô, meu pai do céu, são bons pra cá. Ô, meu pai do céu, são bons, são bons. São os meninos aqui também que toca pra caramba, tá melhor? Tem. Ah, você viu, Matheus veio aqui, tocou ao vivo. Ô, meu pai do céu. Agora, quer ver, ó, eu vou dar uma palhinha aqui no cavaco, para o povo falar assim que eu não toco cavaco nem nada. Eu vou dar um trechinho aqui, tocando um cavaco aqui. Vamos ver se vocês conhecem, meu povo. Opa, deixa eu só pular esse... Aí, só um cavaco. Ah, né? Esse é a fumaça. Você sempre me deu onda, que saudade de você. O pai te ama, é, o pai te ama, hum, o pai te ama, é, o pai te ama, oi. É isso aí, ó. Aí o povo fez o que eu ia colocar o cavaco tocando summer com a lápis tocando funk, né? Meu povo, ó, a gente já tá chegando aqui nos instantes finais. Fábio, ó, você já deixou telefone, já deixou tudo, mas antes de ir, meu povo, eu não posso ir embora sem tocar essa música que eu acho que eu já falei ela umas dez vezes. Se eu for embora de tocar ela, não vira. Vamos ver que é essa daqui, ó. Ouve só, meu povo. Grande Raul Seixas, conheci, viu? Pessoa maravilhosa. Raul, grande Raul. Raulzão. Foi umas duas semanas atrás a parada do Raul. Pode ser que eu seja eleito, alguém pode querer me assassinar, me assassinar. Eu não preciso ler demais, mentir sozinho eu sou capaz. Muito legal, pai. Papai, não quero, não faça nada. Eu acimei a pátria amada. E todo mundo cobra a minha luz, a minha luz. Então esse CD aqui vai ter vinte e quatro músicas. É, ela vai ter de novo, é sério. Vinte e quatro músicas. E essa última música é explicação? Não, não é? E essa última música é explicação? Música número 24? Ele tem vinte e quatro músicas. É? E a última música fica aqui, explicação? Explicação. É uma música boa. É um bregão, né? É um bregão. Ah, é nova? É nova. Aí tem a participação do Paulo Márcio. Ivão do Saldúcio e Carlos Alexandre. Meu povo. Vocês têm que esperar ele. O Paulo Lão está lá em Recife. Grande artista muito popular brasileiro. Grande sucesso. É, daqui a pouco ele vai colocar tudo isso aí no Spotify, meu povo. Já segue ele lá no YouTube, tá bom? Pra ele mandar pra você no Spotify, pra você ouvir toda essa playlist. Vinte e quatro músicas, meu povo. Inéditas. Com participações especiais. Quem foi a participação que teve seu número de CD? Tem o Raça Negra, tem o Diego de Mendes, Paulo Márcio. É... É só isso que já assiste que eu peguei pra participação. Aí, meu povo. Vinte e quatro músicas. Boa. E essas vinte e quatro tem quantas genéticas? Tem. Tem. Aí, meu povo. Ah, só pega lá o Spotify, pra já ouvir, meu povo. Só mandar lá, ó. Oi, eu tô escrito, ó. Mandou um print já, pra ter um vídeo CD novo. Ô, ficou muito show. Meu povo, essa música ficou boa. Eu tô meio... Tô meio suspensa de balada, é? É, mas você fica legal a ser canto pra cair ela, não quer? Durango que... Eu falei com o Matheus. Matheus, ó. Presta atenção nessa música, Matheus. Eu já falei com ele. A gente tem que colocar essa música no imitório. Aí, ó. Aí, deve ser um barinho, ó. Com a naçãozinho. Ah, ele deve tá... Eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Durango que só existe no juri. E quem quiser que diga assim, Fica na história com vocês. Show, show, show. E, meu povo? Obrigado a todo mundo. Obrigado, Padre Silvio Mendes. Ô, meu Padre Silvio Mendes. Obrigado, meu Padre Silvio Mendes. Obrigado, meu Padre Silvio Mendes. Obrigado, meu Padre Silvio Mendes. É, meu povo. Vocês que chegou aqui até o final. Deixa lá. No finalzinho do vídeo, assim, ó. Escrita assim, ó. No final do vídeo. Cheguei, hein? É, coloca lá. Cheguei, hein? Fica no vídeo lá pra mim saber quantas pessoas viam do começo ao fim, tá? Não se esquece, não, meu povo. Coloca aqui, ó. Cheguei. É só isso, só. E vamos embora com o Barabará, Fábio. Barabará, essa música é legal. Obrigado, é. O que você quer dizer, Fábio? Agora eu te faço pergunta. O que é Barabará? Sabe quanto que aquela mulher tem aquele Barabará? Aquele balançado. Ô, meu Pai do Céu. É, essa menina é cheia do Barabará. Ô, meu Pai. É, é. E, meu povo, lembrando que domingos eu tô lá no Ronald's Bar. a partir das duas horas, tá bom? Com churrasco, tudo. Fábio, tá convidado pra ir lá? Só pra ir lá. Vai lá conhecer a casa pra gente marcar aquele show lá, porque lá a casa é nossa. Lá é legal, bonitão. Lembrando que quarta-feira tem um stand-up na audio show. No... Lá da Laudistar. E, meu povo, entra lá, vê um negócio fechado, tá? No YouTube. Pô, negócio fechado. Pra eu me inscrever toda quinta-feira na Livraria São Paulo. Ah, que legal. Top. Chega, eu coloco o YouTube lá, já tá batendo meio pouquinho, fez meio pouquinho. Ô, meu Pai do Céu. Muito bom, muito bom, muito bom. E é assim que a gente vai chegando devagarinho com o YouTube, pessoal, né, com o pessoal do TINCO. É. E compartilhando. Isso é legal. Pessoal, não se esqueça. Já se inscreva lá. Coloca lá. Só mandar lá pra 98503-8091. Fumaça. Me inscreve pra vocês ganharem um mês de Spotify, tá bom? Obrigado. O Barabará tá na rádio aí. Pessoal acompanha a programação. Ah, tá. Eu sei. O programa do Velasco aqui também. Ô, meu Pai do Céu. O seu. Ah, eu ouço lá. Vi, olha. O Fábio Mendes está online. Aí, oi. Fábio, que dia é agora que é a live da família? É amanhã. Tá valendo agora a live da família toda sexta-feira? Isso, porque antes do seu programa tem o café musical com o Nino Gamba diretamente e receita pra cá, né? Aí, Nino Gamba! Aquele abraço pra você, meu querido. E aí, vem o seu em seguida e não dá pra eu fazer porque é muita coisa, né? E fica muito tarde. O povo quer ouvir. O povo quer assistir a novela também. Aí, eu deixo o pessoal pra assistir a novela pra começar, né? A live da família amanhã não perca. Aí, ó! E, meu povo, obrigado e até semana que vem com mais um show do Fumaça aqui na Rádio CDK. Ô, meu pai do céu, que coisa boa! Valeu, Fumaça, obrigado! Pede obrigado, sou eu! e aí, ó! E aí, ó! E aí, ó!